salve rapaziada voltamos aí com o detonado de gta 4 video stack 62 galera beleza galera o conselho que eu dou a vocês nunca mexam no carro e deixem a chave na ignição porque pode vir um estranho galera e ó já era filho, nem precisou, foi já era pedi a vocês que deixem o like agora no início do vídeo galera beleza vamos junto para a próxima missão aí no final vocês comentem aí é que a entrada é aqui primeiramente galera vamos lá comprar munição no vídeo anterior nós podemos ver que tinha pouca munição para as armas lá, estavam sem colete né então as missões agora estão no nível muito alto então a gente tem que manter a munição em dia beleza nossa loja de arma aqui não era minha favorita mas vai servir colete nossa amor eu entrei de bazuca aqui velho calma aí só de fuzil só coletezinho munição para sniper tá no máximo agora vamos comprar aqui a munição para use 30 cartuchos 150 vou encher ele vou botar 1000 cartuchos logo tá no máximo também pistola tá no máximo 12, 12 tá quanta 12 10 cartuchos 10 cartuchos por 200 vou deixar no máximo tá no máximo também pronto galera agora estamos com a munição toda no máximo certo podemos agora seguir para a missão sabe que meu controle tá galera não quebrou o controle apenas a borrachinha dona lógica a borrachinha na parte plástica do controle desencaixa dentro do controle como resolver abre o controle troca troca todo o mecanismo entendeu só que eu não quero trocar só de palhaça eu quero isso vai gerar uma dificuldade maior porque se eu apertar com muita muita força para o lado esquerdo ele sai velho isso atrapalha pra caralho eu quero dizer que seja uma dificuldade maior entendeu para deixar o jogo ainda mais difícil vamos juntos então eu vou deixar o que vai acontecer o que vai acontecer eu preciso que você faça essa água para mim então o que você vai fazer para mim? o que você vai fazer para mim? eu vou procurar você eu não preciso procurar eu preciso procurar alguém eu disse que eu tenho conexão eu vou ver o que eu posso fazer eu vou ver o que eu posso fazer não é bom eu quero que você encontre você eu disse que eu procurar você você sabe o que? é legal eu vou pegar alguém eu vou ver mais oh uo contacto uo tá eu dou as út類 rúl e aqui qual ela é a Florian Kravic hahah al Florian fucking Kravitch? Isso é verdade! Ok. Ok. Você tem a minha palavra. No entanto, head over para o Libertónian. Eles vão encontrar aquele cara chamado Johnny, e os dois de vocês vão exchanger os diamantes com um cara chamado Isaac. Então, você dá o Johnny a parte do dinheiro, e o resto você traz para mim. O que ele está fazendo lá? Ele está esperando para pagar. Isso vai ser bom. A gente sempre se comporta melhor em uma companhia. Claro. É muito melhor se derrubar por dois caras do que um. É isso o meu almoço? Não, é o meu almoço. Ficou engraçado. O Nick pegou uma parada para levar para ele. Pegou um diamante para entregar, fazer um negócio, sei lá. Caraca, aquele carro ali é brindado, velho. Que carro é esse aqui? Oh, 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 oh. Para aí. Para, para, para. Vermelho, vermelho. Isso, filho. Carro lindão, hein. Me dá. Sai. Nossa, que carro é esse aqui, velho. Show de bola. Oh, caraca. Que carro lindão, hein. Parece um cadete, mano. Parece um cadete de frente, ó. Olha uma loja de saldo de novo, mano. Olha a loja, filha da mãe. Não vai atrapalhar, não. Não. Certo. Ah, passei. Me empolguei pilotando. Me empolguei, galera. Pô, o jogo aqui. Vou ter que deixar o carro aqui mesmo. Não sei do que se trata, vou entrar de 12, brother. Caraca, olha a comitiva, mano. Vamos lá, vamos entrar. Senhoras e senhores, não sei o que as coisas são. Não tem problema. Vamos fazer isso. Ok, vamos ver a coisa, senhoras e senhores. Maury, vem aqui. Boa, 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 boa. Desde que estamos fazendo um pouco de show e tell, vamos ver um pouco de dinheiro. Claro, não tem problema. Aqui está. Isso é bonito, não é? Unmarked bilhões. Não há história, não há necessidade de launder. Que merda! Caraca, faça algo estúpido, ok? F*** você! Só pega a maldita, mano. Vamos lá! Que bosta, mano. Caramba, agora a chapa vai ficar quente, brother. Que merda, mano. Eu estou vindo para você! Que derrubada! Make certeza que ninguém luta na minha Ah, que droga, mano. Que bosta, mano. Você parece que eu estou com medo. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Ele põe a minha mão. Você está uma peça de fogo, meu amigo. Você pegou a espalha. Você pegou a espalha. Peguei a recompensa. Não! Não! Caraca, eu vi tudo que é lugar, mano. Não! Que merda, cara. Não! 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 Eu tive uma... Estou com essa luta e ficar bem. Estou com isso. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Estou com você, meu amigo. Você quer isso? Eu estou com você. Estou com você. Pará! Você está com você. Eu estou com você. O que é isso? 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 Isso vai me ajudar a falar! Eu tenho que fazer isso! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ainda não estou falando! O que é isso? 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 Minha mão está transpirando! Vai! Bota a cara aí! Bota a cara aí! Bota a cara aí pra me magoar! Vai! Vai! A cara aí! O que é isso? A cara aí? A cara aí! 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 Porra, desgraçada é de aço! Porra, deixe-me! Meu erro! O que vocês querem de mim? Mano, vou voltar lá pra quebrar esses caras, velho. Sacanagem não. Não vou deixar ninguém vivo, brother. Deve contar ponto. Tá lá fora o candango, ó. Olha aí, velho! A polícia querendo me virar, mano! Tá lá fora, mano! Deve contar pra mim! É como o alimento de Angelo! Não é engraçado! É como a Alishman! O alimento de Angelo foi Тоque! É possíveljar ele! Estava tendo uma pressão de Ura! Eles não vejam os caras de Angelo, mas não possa ir ao lado desse jeito! Certo! O Dulles é viado cara! Então você terá em alguma forma que o Dulles foi fechado! Caralho, velho. Caraca, que polícia nojenta, bro. Olha lá. Caraca. Caraca. Caraca, beco sem saída, meu irmão. Vambora. Já era, filho. Pega Marlão, já era. O carro perdeu o controle, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pega Marlão. Pega Marlão. Pega Marlão. Pega Marlão. Pega Marlão. Pega Marlão. Caraca, essas polícia são muito langentes, meu irmão. Vai cagar no mato, brother. Sai, merda. Pega Marlão. LBB, peça a sua força agora. Olha aí, velho. Olha eles fechando. Caraca, brother. Pega Marlão. Pega Marlão. Caraca, brother. Caraca, brother. Caraca, mulher. Caraca. Caraca. Caraca, minha irmão. Caraca, meu irmão. Fugiu na pé, meu irmão. Da frente, maluca. Me viram. Ferrou. Sai, ti. Sai, ti. Atrapalha a fuga não, merda. Fugiu na pé. Fugiu na pé. Caraca, fuga alucinante, meu irmão. Fugiu na pé. Fugiu na pé, minha irmã. Fugiu na pé. Viva! Tem que entrar em um fogo para ela ficar presa, entende? O truco é esse. Ou esse também, né? Ah, cagado no mar... Levanta, inútil! O que é que você vê que não está acontecendo? Viva, nós temos você aqui, Boss. Vaza, vaza, vaza! Nossa, mano! O pneu está furado, brother. Olha aí! ferrou solta ai meu irmão que isso vai 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 tá ridículo tá ridícula essa fuga tá muito desesperada muito desesperada se eu fugir também eu sou muito bom se eu fugir também eu sou muito bom pelo amor de deus controle ruim o negócio toda hora saindo eu sou muito desesperada agora tá dentro do parque ali ó olha aí velho estão vendo é muito azar mano rápido preciso roubar alguma coisa rápido vem a chance eles estão me procurando eles estão me procurando pra lá sai saindo sai saindo merda olha deu bom deu bom deu bom eles estão me procurando ali deu bom deu bom deu bom deu bom olha lá fechão 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 tá no bequinho doido desse aqui agora já era deu bom nada foi foi 9500 de bonificação nossa você é louco impossível olha aí 30 30 impossível o troféu chora mesmo meu Deus do céu ai essa fuga foi sinistra hein galera galera vou fechando o vídeo por aqui muito obrigado por ter assistido mano eu fiquei transpirando velho deixa o like aí deixa os comentários que você acharam dessa cena pra mim foi incrível brother tamo junto até o próximo vídeo fui